A batata frita pode ser usada em várias ocasiões. Encontro com os amigos, assistindo aquele filme ou mesmo no seu lanche. Pode parecer até bobagem, mas existe um debate muito quente entre França e Bélgica quando se trata de quem inventou a nossa querida batata frita. Isso ocorre porque os dois países possuem pratos feitos com batatas, mas sem documentos que determinem com exatidão o surgimento deles. Os belgas afirmam categoricamente que as famosas batatas fritas foram inventadas em seu país. De acordo com uma lenda, camponeses que moravam ao longo de um rio tradicionalmente comiam peixe frito, que eram pescados na região. Em um inverno muito rigoroso, o frio acabou congelando o rio. E os aldeões resolveram fazer pequenas esculturas de peixes com batatas. Os belgas amam muito a batata frita, mas não há nenhuma pesquisa científica sobre este assunto. Por outro lado, a França diz que as batatas fritas já eram vendidas na década de 1780 por comerciantes locais. Mas estes podem não ser os únicos candidatos a inventores da batata frita. Segundo o National Geographic, os espanhóis foram os primeiros europeus a encontrar a batata sul-americana. A primeira menção escrita da batata foi achada em um livro de memórias das experiências de Pedro Cieza de León, o jovem historiador espanhol famoso por desbravar e descrever o Peru e o povo inca. Num ano de 1553, em seu livro, ele descreveu a batata como uma das principais comidas dos incas. E lembrando que a França ainda ajudou os norte-americanos e britânicos a se apaixonarem pela maneira com que eram feitas as batatas. Esses países, por sua vez, criaram suas próprias formas de fazerem suas batatinhas fritas, com sanduíches para os americanos, com peixes para os discípulos da rainha Elizabeth. A Bélgica detém o maior índice de consumo per capita de batatas fritas da Europa. Uma das formas de exibição da iguaria era na versão crua, cortada em pequenos palitos e frita em óleo fervente. Até o início do século XX, as fritas eram bastante restritas à França. Situação que começou a mudar a partir da Primeira Guerra Mundial. O período bélico exigia que os soldados se alimentassem com refeições simples e bastante calóricas, capazes de dar a energia necessária para os combates. Foi dessa forma que os americanos praticamente se apaixonaram pela batata frita. E levaram a receita para os Estados Unidos, onde a iguaria mudou completamente de patamar. Mais de 11 milhões de toneladas de fritas são consumidas no mundo por ano. Dois terços das batatas que são cortadas se transformam em fritas. Apesar de os franceses levarem a fama, são os belgas os verdadeiros fascinados pela batatinha frita. O país europeu apresenta uma forma muito específica de apresentação do tubérculo, que envolve a maneira de plantação, armazenamento e também o corte. Os europeus são os maiores consumidores da batata. Mas nos últimos anos a China e a Índia estão alcançando valores importantes. Embora em termos gerais o consumo de batatas tenha diminuído, a partir dos anos 60, o seu valor teve um aumento significativo nos países em vias de desenvolvimento. No pequeno país belga, a iguaria é um patrimônio gastronômico, ao lado das cervejas e também dos chocolates. Segundo dados oficiais, o consumo per capita dos belgas é da ordem de 30 quilos por ano. Seja qual for o país que inventou a batatinha frita, o fato é que ela é símbolo da Bélgica. Lá ela pode ser encontrada nos carrinhos de rua, nos mais diversos restaurantes sofisticados do país, mais de 5 mil barracas de vendas de batatas são distribuídas no país, e dois museus dedicados à batata frita. Existe o relato de que o prato foi descoberto por soldados americanos na Bélgica durante a Primeira Guerra Mundial, e o pai da batata teria sido Antoine Parmentier, oficial do exército francês que ficou preso em Hamburgo na Guerra dos Sete Anos, onde conheceu a iguaria. No final das contas, não nos importamos de onde elas vieram, o que conta é o que foi feito com elas. Os franceses e os belgas tomaram diferentes caminhos. Na França, as fritas normalmente acompanham as carnes, enquanto os belgas as comem cozidas mesmo, com bastante molho. E você, gosta de batatinhas fritas? Com certeza você ficou com fome ao assistir esse vídeo. Deixe aqui nos comentários. A todos que acompanharam o nosso muito obrigado. Não é inscrito no canal? Se inscreva. E nos falamos no próximo.